Esse vídeo é pra Joyce, uma menina que, segundo este tweet, nunca ouviu falar de Jessica Jones. Oi Joyce, eu sou o Rodolfo Castrezana, do canal Nerd Rabugento, e meu trabalho é falar sobre séries e filmes, e eu estou aqui pra te perguntar uma coisa, como é que anda sua vida social? Quando seus amigos querem conversar sobre séries, uma coisa normal hoje em dia, como é que você faz? Você desconversa? Ou você conversa sobre o quê? Você não sabe nem quem é o David Tennant, que fez um dos maiores vilões de séries de todos os tempos, e se abusar você nem viu a série do Demolidor, e você não tem ideia de quem seja o rei do crime. Eu decidi te ajudar. Eu vou te mandar um cartão pré-pago da Netflix igual a esse. Com ele você vai assistir a Jessica Jones, Demolidor, e todas as séries que você quiser ver no Netflix. Depois de você assistir a todas as séries, você volta aqui pra discutir essas séries comigos pra gente ver o que você achou, ou achar uns pontos, alguma coisa assim. Eu acho que isso pode te ajudar a conversar com seus amigos com mais propriedade, e eu espero muito que isso te ajude.